Olá, fiel torcida corintiana! Temos uma grande notícia para compartilhar com vocês. Parece que o Corinthians está prestes a resolver um problema grave em seu setor de criação. O renomado meio-campista James Rodrigues fez um pedido único e está disposto a jogar no Brasil. Essa possibilidade tem gerado uma grande repercussão entre a fiel. Com seis rodadas já disputadas no Campeonato Brasileiro, a competição está esquentando, E é nesse momento que alguns jogadores começam a se destacar, conquistando sequências positivas que podem ser decisivas para as pretensões de suas equipes. Um bom começo pode fazer toda a diferença, especialmente em uma competição longa e com times altamente qualificados. No caso do Corinthians, que tem enfrentado uma série de problemas, especialmente no setor de criação, a possibilidade de contar com o James Rodrigues tem trazido esperança aos corações alvinegros. Segundo o portal vascaíno.net, o jogador colombiano voltou a ser cogitado no Brasil e há uma chance de fechar com o timão. Até o momento, James não recebeu propostas oficiais do futebol europeu e está aberto a assinar com algum time brasileiro. Essa notícia agitou a torcida corintiana, que vê em James Rodrigues um possível solucionador de problemas. Com sua habilidade e visão de jogo, ele poderia preencher o vazio deixado no meio-campo e elevar o nível de criação do time. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube, essa oportunidade de contar com um jogador do calibre de James Rodrigues é um sinal positivo para os corações alvinegros. Continuaremos acompanhando de perto essa possível negociação e traremos todas as atualizações aqui no canal oficial do Corinthians. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum detalhe dessa história em desenvolvimento. Vamos juntos, fiel torcida, em busca de uma solução para o nosso amado Timão.